Fala torcedores apaixonados pelo Ceará. Hoje vamos fazer uma análise das atuações dos jogadores em mais um desafio do nosso Vozão. Fiquem ligados até o final, porque há muito a discutir sobre o desempenho do time. Começando com o atacante Eric, que jogou logo à frente dos volantes e realmente chamou a Olá, torcedores apaixonados pelo Ceará. Hoje, vamos fazer uma análise profunda da última partida do nosso Vozão e, sinceramente, o que vimos em campo não é nada animador. Fiquem ligados até o final para entender como a derrota pode ter sido apadical nas nossas esperanças de acesso. Antes mesmo desse jogo, os matemáticos nos davam apenas 1% de chance de acesso. E após a derrota para o Atlético Goianiense por 1 a 0, essa porcentagem praticamente se esvaiu. O que vimos em campo foi, mais uma vez, um futebol precário. Nossa equipe mostrou uma técnica falha e um repertório limitado. Não podemos culpar aqueles torcedores que, desanimados, foram embora antes do apito final. O time não tem dado motivos para acreditar que a virada seja possível. Parece que até mesmo o time já desistiu. O que vimos em campo não foi a garra e determinação que conhecemos. Parece que a bandeira já foi encurtada e a vontade de lutar ficou pelo caminho. A derrota para o Atlético Goianiense foi um golpe duro nas nossas esperanças de acesso. Não podemos mais contar com a matemática, mas ainda podemos contar com a nossa paixão pelo vozão. Vamos apoiar até o fim, mas é hora de sermos realistas. A Série B é desafiadora, mas o Ceará é guerreiro. Queremos ouvir a sua opinião, torcedor alvinegro. O que achou do desempenho do time nessa partida? Ainda acredita em um milagre? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Até a próxima!